Olá, boa tarde. A TV Alcance e o Jornal Norte Fluminense fizeram uma tarefa trabalhosa. A incumbência é falar um pouco da colônia libanesa e sua influência aqui em Bom Jesus. Mas para falar da colônia libanesa, a gente tem que lembrar primeiro da sua origem, do Líbano. Todo mundo conhece o Líbano. O Líbano está sempre no noticiário, principalmente agora. Mas vale dizer que é um país muito pequeno, com 10.500 quilômetros quadrados, mais ou menos. Uma população de aproximadamente 7 milhões de pessoas. Comparando com o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, o Líbano é quatro vezes menor que o estado do Rio de Janeiro. Sua população é três vezes menor. Mas o Líbano, o seu povo, é um povo ordeiro, pacífico, trabalhador, gente amorosa, amiga. O povo libanês é descendente dos penícius. Um povo milenamente conhecido por ser navegantes, comerciantes. E isso está no sangue do libanês. Líbano quer dizer branco. Por que branco? Porque por causa das cordilheiras nevadas que cercam aquele pequeno território. Então, ele ficou conhecido como Líbano e ficou no ano. Dom Pedro II, nosso imperador, certa vez, viajando pela Ásia Menor, esteve no Líbano e conheceu o país todo. Dom Pedro era estudioso, curioso, e ficou encantado com o Líbano, com o seu povo, com as belezas do Líbano, com a história do Líbano e, principalmente, com as relíquias históricas que o Líbano contém, mantém, preserva. São relíquias gregas, fenícius e romanas. Dom Pedro se encantou também com o cedro, os famosos cedros do Líbano, que existem lá ainda muitos, com a idade da época de Jesus. porque, a gente deve lembrar, que o cristianismo foi manifestado, teve início, vamos dizer assim, exatamente no Líbano. Por isso que a gente costuma dizer, a história do Líbano costuma dizer que tem lá cedros desde a época de Jesus. Dom Pedro ficou encantado e começou a fazer a propaganda do Brasil. O Brasil precisava de povo que tinha povoado e ele começou a fazer propaganda do Brasil, dizendo para aquele povo que o Brasil era isso, que era aquilo, uma terra prometida, uma terra que oferecia prosperidade, paz, principalmente paz, para aquele povo. Os libaneses guardaram isso. Dom Pedro esteve por lá, por volta de 1850, 1860. Mas só no final do século XIX que começaram a chegar aqui no Brasil os primeiros libaneses. Começou a imigração libanesa para as Américas e muitos, a boa maioria veio para o Brasil. E aqui em Bom Jesus, no princípio do século XX, chegaram os primeiros libaneses. É dessa gente que a TV Alcance, comandada pelo poderoso irmão Isaac e o jornal fluminense, capitaneado pelo bravo doutor Gino Vasco, querem que eu faça um histórico. Eu mostre alguma coisa, porque eu vivi uma época em que Bom Jesus, a colônia libanesa, estava em plena efervescência, vamos dizer assim. Foi a melhor época da colônia libanesa em Bom Jesus. Pois é, estamos aqui no centro de Bom Jesus, na beira do Rio Itabapuana, na beira Rio, o rio que separa o estado do Rio e do Espírito Santo, mas une Bom Jesus do Norte a Bom Jesus Itabapuana. Uma posição curiosa, atrás eu tenho Bom Jesus do Norte, que nós vamos dar um passeio por lá. À direita nós tivemos residências libaneses. À frente aqui, a Casa Mansur, que foi muito famosa em Bom Jesus Itabapuana, depois virou, passou como a extinção da Casa Mansur, foi Banco do Brasil, e hoje é ruína. Ao lado ali, mais ou menos nessa direção, havia uma alfaiataria de um outro libanês chamado Pedro Vaquim, que poucos de Molhojú se lembram dele. Pedro Vaquim e sua esposa, Dona Júlia. Voltando à Casa Mansur e ao José Mansur, com todo o respeito, eu tenho que falar dele, porque José Mansur foi um ícone de Bom Jesus, da cidade. Foi o libanês mais importante de Bom Jesus. A sua casa, a sua loja, vendia de tecido e linha até implementos agrícolas. nesse cantinho de cá, na loja, onde está aquela última grade de janela. Mais ou menos nessa altura, ficava a escrevaninha do senhor Mansur. Ali, ele recebia amigos, ele dava conselhos, ele estimulava pessoas, ele planejava coisas para Bom Jesus e, sobretudo, ele guardava o dinheiro dos fazendeiros e dos cifiantes que traziam o resultado de uma venda de gado, de café, que era muito mais comum na época. E o dinheiro que eles traziam, eles deixavam com o senhor Mansur guardado do senhor Mansur. Então, era a confiança que esse homem inspirava em toda a população. O senhor Mansur, por tanto, aí, outra coisa, o Banco do Brasil, que depois ocupou aqui a loja dele, foi mantido em Bom Jesus por ele. O senhor Mansur é responsável pela permanência do Banco do Brasil que está aí até hoje. Foi o senhor José Mansur. Então, José Mansur é uma figura fenomenal de Bom Jesus. Merece até uma estátua. Eu sou muito suspeito para falar porque eu sou muito chegado à família desse homem sensacional que foi José Mansur. aqui atrás Bom Jesus do Norte. Vamos começar lá perto do campo do progresso. Lá nós tínhamos lamentavelmente tudo que eu disser quase tudo será passado. Senhor Naim, Senhor Seu Naim Jabô. Mas Seu Naim além da família libanesa que ele criou com muito carinho e cuidado ele teve um filho que é um herói nacional. Lutou na Itália foi expedicionário e retornou vivo. Jorge Jabô. É portanto um herói bom jesuense e está entre os 18 bom jesuenses que foram à Itália e 17 deles voltaram vivos. Sobreviveram. Um deles faleceu que foi o Paulo Moreira que hoje é o nome de rua aqui perto. Depois nós caminhamos para cá. Nós chamamos lá a família de Jorge Jabô do seu filho herói. Andamos mais para cá vamos encontrar o seu hábito Elias Assadi. Seu hábito teve uma família numerosa. Ele tinha uma loja comercial grande aqui na rua que tem hoje o seu nome. É a rua que ficava que fica em frente à saída de onde era a ponte antiga. Seu hábito é pai de uma figura muito comum muito popular em Bom Jesus na época que era o Zé do hábito e do Rabibin. Depois mais para a esquina o seu Mansur José Mansur também é o nome dele. Para mim tinha uma loja uma venda ao lado dele a sapataria do Liesse. Quem era o Liesse? O Liesse era o Elias Assadi o Liesse era pai do Planica Planica foi uma figura muito conhecida em Bom Jesus jogador de futebol era pai do Zilton foi gerente do banco e etc. O seu Liesse era sapateiro mais que sapateiro mais que um simples remendão ele era um artesão um artista que fazia sapato de alto luxo para as madames e as senhoras da época e para os senhores também. Então Bom Jesus do Norte tinha essas figuras importantes de libaneses que vieram para ajudar o brasileiro a construir o seu Brasil. Atravessamos a ponte imaginariamente a ponte velha que existia ali a ponte de madeira passamos para o lado de cá e do meu lado direito logo na beira do rio do Silvio Sobrado ali morava o seu Elias Naim seu Elias Naim com a família Elias Naim filho Elias Naim funcionário do Banco do Brasil e mais outros que eu não me lembro afinal de contas o tempo já vai longe posteriormente na mesma casa morou outro libanês que o Miguel Fadel que o Miguel Fadel tinha quatro filhos e morou em algum tempo foi comerciante teve um barzinho aqui na frente do posto essa esse sobrado bonito aqui na esquina foi construído pelo José Mansur era a residência dele ele dona Bahia era sua esposa aqui embaixo já falei tinha a alfaiataria do Pedro aqui aqui na esquina tinha uma barbearia os dois barbeiros eu me lembro que eu era menino o Benedito e o Ernesto eram os dois barbeiros aqui tradicionalmente era e foi durante muito tempo a farmácia do Sr. Domingos Renanço o Sr. Domingos Renanço teve quatro filhos formou quatro filhos e esses quatro filhos um foi médico famoso professor de medicina em Nicarói doutor Edgar Vinanço outro foi advogado Edmir Venanço e depois as duas moças uma foi a psíquica e outra médica Edmir Edmilson foram famosos pessoas importantes para o Brasil quando ainda vivo o Sr. Mansur em Dona Bahia trouxeram para Bom Jesus um sobrinho Adib Mansur que acabou casando com sua filha Penha Adib foi uma figura importante em Bom Jesus foi o homem que trouxe para cá a ótica virida o Adib e a Penha tiveram dois filhos um é o Paulo que é veterinário e pesquisador na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro e o outro é o meu querido Jazim Mansur dono da ótica virida também posteriormente chegou ao Brasil um irmão do Adib do Mansur 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 que é pai do Mansurzinho da Primótica mais tarde um pouco veio Jorge Mansur que é minha querida Maria Áurea que foi professor e foi comerciante aqui Jorge Portanto três irmãos Adib Mansur e Jorge todo sobrinho de José Mansur e portanto parte importante da família desse grande libanês que foi pioneiro em Bom Jesus o primeiro libanês a chegar em Bom Jesus foi José Mansur a minha direita essa casa velha feia aí antigamente era uma loja chamada A Libanesa seu dono era José Eide José Eide também é uma figura muito importante de Bom Jesus como curiosidade eu sempre conto que José e meu pai fugiram juntos de um colégio interno lá no Líbano cada um quando chegaram em Beirute se separaram cada um foi para um lado e vieram curiosamente muitos anos depois se encontrar em Bom Jesus da Vaporna esse era José Eide ao lado era a casa Salim Antônio antiga casa São João seu proprietário Salim Rana Saad casado com dona Tepi Chalub Saad esse prédio aí já fez cem anos e a loja vai comemorar cem anos brevemente talvez meses que vem porque a loja era do Salim com o falecimento do Salim passou para João Salim e com a morte do João assumiu a direção da casa hoje o Magazine de Salim Antônio seu filho Roberto Salim Antônio teve três filhos José Salim que foi fiscal de renda o João que faleceu e a comerciante aqui e o doutor Michel Salim Saad professor procurador do estado advogado brilhante latinista da melhor qualidade que reside em Niterói uma curiosidade que gostaria muito que os mais novos conhecessem esse prédio aqui que hoje é simplesmente um depósito antigamente era uma a gente chamava de agência da Chevrolet desmedia o carro caminhões que vinham de São Paulo e abasteciam também os veículos e nesse exato local existia uma bomba antiga bomba de gasolina era um tubo era um tubo alto vermelho como sempre e lá no alto ela tinha vida ela era de vida graduada você olhava tinha graduação até 50 o que que acontecia aqui embaixo ficava o tanque de gasolina do poço então você chegava para abastecer tinha uma alavanca você trocava a alavanca enquanto você trocava a alavanca para a gasolina sair do tanque e subir e você ia acompanhando a subida da gasolina quando ela alcançava a quantidade marcava lá a quantidade que você quer 15 litros digamos você parava pegava a mangueira colocava no tanque e abria a gasolina simplesmente descia por gravidade para o tanque do seu carro aí você depois você pagava lá dentro o que você consumia é uma curiosidade não sei onde existe uma bomba dessa eu me lembro que era uma bomba até muito bonita infelizmente o tempo se encarrega de fazer desaparecer muita coisa bonita que faz aparecer coisas feias demais ainda estamos na rua Buarque Nazaré esse muro amarelo por trás dele muita coisa aconteceu primeiro aqui desse lado de cá mas chegado ao sobrado do que o Salim Antônio era uma resenha de um libanês chamado Daúde Jorge Abip muito bem o seu Daúde com o tempo e ele tinha na frente uma loja comercial uma loja de tecido ele comprou o terreno ao lado o terreno ao lado ele comprou fez um bonito sobrado fez a sua residência em cima e embaixo ele botou a casa comercial dele chamava-se Casa Nova de Daúde Jorge Abip tudo já foi demolido mas a presença do daúde aqui é mais grande vale informar que aqui na parte de lá onde ele construiu o seu prédio novo antigamente foi uma loja comercial uma venda uma venda chamada Casa Verde que tinha como sócios o seu Namém Chalub e o seu Iria Chalub os dois irmãos e em frente ao muro amarelo que foi mostrado aqui foi residência do seu Alexandre José Assadi quem foi o seu Alexandre? o seu Alexandre foi um comerciante criou uma família numerosa seus filhos João Assadi está com 90 anos um procurador brilhantíssimo está vivo e mora no Rio de Janeiro José Elias era dentista faleceu e o Luiz que era veterinário faleceu duas moças Maria e a Carminha eu confesso que eu não sei parece que elas são casadas e vivem bem graças a Deus em campo não tenho muita certeza mas parece que é isso no local que o Alexandre tinha a sua loja ele era comerciante na verdade eu falo aqui o livanês era comerciante o local funcionou depois uma loja que tinha sido chamada Casa Santa Terezinha que era de um cidadão lá de Apiacá do Silvio Figueral Ribeiro pai do grande médico que trabalhou em Dona Júlia o Dr. Jaime Figueral que faleceu infelizmente muito meu amigo faleceu precocemente então o Alexandre morava aqui era a casa do Alexandre isso é propriedade dele com a sua morte seus filhos até hoje não decidiram o que fazer com o resto nós estamos na rua nós estamos na rua Boaque Nazaré originalmente nós iríamos falar sobre a colônia de Vaneza vamos fazer isso mas já que estamos aqui vamos mostrar uma relíquia de Bom Jesus como esse prédio aqui atrás de mim construído pelo capitão João Manuel Peixeira por volta de 1920 esse prédio foi restaurado pelo jornal Norte Fluminense e transformado como centro cultural de Bom Jesus de Bom Jesus posteriormente o capitão João Manuel Peixeira construiu um outro sobrado germinado para abrigar a escola de sua filha Amália Peixeira embaixo era a sua alfaiataria esse prédio tem mais de 100 anos também a parte de cima era a escola da professora Amália Peixeira que dá nome a essa pra cima e a parte de baixo foi alugada e feita para alugar a escola da professora Amália Peixeira ficou muito conhecida em Bom Jesus por ser a primeira escola a professora Amália foi muito reverenciada da sua morte e até hoje muito relembrada eu estou matando saudades ao ver todas essas casas minuciosamente porque normalmente a gente passa de carro e não presta atenção mas vejam bem ali onde está o Rafini hoje é um supermercado ali é um casarão onde residiu o outro libanês tradicional que o Tebet Kure pai dos etélices do Jamil lá de Bom Jesus do Norte ele era comerciante que uma loja era a figura tradicional e muito querida de Bom Jesus do Tebet Kure mas lá na frente mais lá na esquina era a residência do senhor Elias Abim Jorge Abim irmão do daú de Jorge Abim o senhor Elias residia na esquina tinha uma loja do lado ao lado tinha as casas pernambucanas a loja do senhor Elias a residência dele hoje a sua morte assumiu todo o patrimônio o Jorge que construiu ele ficou um edifício grande e melhorou muito o aspecto dali Jorge hoje está vivo está com 100 anos mas felizmente ainda está vivo então aqui nessa rua nós temos dois ribaneses gente que também suou pelo progresso dessa terra de Bom Jesus vejam só eu estou falando de ribaneses que foram úteis e necessários e colaboraram muito para a formação dessa comunidade de Bom Jesus foram pessoas muito importantes para mim aqui o senhor Pebe Escure lá o senhor Elias e seus descendentes posteriormente uma das filhas do senhor Elias a Olia casou-se com o Abito e o Abito era de Mirasama o Abito mudou para cá e o Abito era outro libanês e fez muitas amizades e ajudou muito a nossa gente de Bom Jesus o Abito e a Olia são os pais do doutor Abito cirurgião dentista estabelecido ali no imóvel que teoricamente era da sua mãe e do seu tio aqui onde nós estamos era o ponto central de Bom Jesus na época do auge da colônia de Vanejo aqui é a rua 15 de novembro que vai lá na frente dos atleteiros então aqui era o núcleo da colônia onde mais se concentravam os libaneses de Bom Jesus era muito menor do que hoje nós temos na cidade então os descendentes porque não temos mais um libanês vivo aqui seus descendentes é que ainda tocam trabalham e honram o nome de Bom Jesus de Sabato agora aqui é a Recife de Figueiredo perto da Praça Malha Teixeira e aqui exatamente nós temos a casa onde morou até a morte Elias Melinda que criou sua família foi daqui e com 15 anos eu saí e fui embora para estudar no Rio de Janeiro do lado a casa que eles tinham o frontispício lá em cima ainda tem vestígio agora a residência morava ali a família de outro libanês de irmão do meu pai irmão do Elias do Namém Namém Melinde Talvez o Namém criou uma família vasta filhos que foram espalhados por aí e ele inclusive é pai e o filho mais novo desde que hoje é um brilhante e famoso advogado doutor Melinde Talvez a família está aí somos todos com a mesma família graças a Deus vivendo em paz mas nos locais que não é esses já estão locados já tem outra finalidade atrás aqui à direita nós já mostramos da outra vez que está estão as ruínas do que outrora foi o Aéreo Clube e aqui atrás onde tem um terreno vável residiu o Lé José Salles privadês que viveu a vida inteira aqui e era chofer de praça como se chamava antigamente o taxista ele tinha um Ford 29 e ficava permanentemente debaixo do pau-ferro lá da praça era o Lé figura lendária e característica de Boa Jesus era uma figura engraçadíssima essa esquina dos turcos da cabeça branca era assim e as pessoas menos avisadas falavam de dois ribaneses tradicionais antigos aqui de Boa Jesus Sonamitá Labib e seu irmão Antônio foram comerciantes aqui durante largo tempo hoje a ampla demoliu tudo e assumiu então aqui era a venda dos turcos da cabeça branca que eram os ribaneiros do senhor Nantala e seu Antônio bem aqui em frente ficava a residência da dona Alda Borges a vendinha do senhor Tony Borges e na esquina a casa de tecido de fazenda que na época na minha época era uma sociedade do seu Dário Vieira Borges e do senhor Nelo Jantinho depois eles se separaram ficou só o Dário que hoje criou esse esse grupo social que existe até hoje então isso aí tudo é o senhor Dário Vieira Borges rua Buarque de Nazaré permanecemos nela aqui atrás de mim é a residência do senhor José Taroquelo de Almeida mas ele era conhecido na época do senhor Taroquelo ele era dono da gráfica da tipografia a gente chamava de tipografia que ali onde tem aquela porta de vida tinha a fotografia as suas máquinas e etc e mais na esquina um sobrado residencial lá em cima morava dona Alice Moreira mãe do expedicionário Paulo Moreira que dá nome aquela rua ali que infelizmente morreu na segunda guerra é um herói bom joguinho aqui minha gente era a casa do senhor Meris Ana Salles aqui ele criou sua família a Didinha a Esmélia a Cristina o José e o Pico foram criados aqui essa casa tem história eu inclusive frequentei muito quando menino essa casa ela hospedou muita gente mas eu me lembro memória de garoto de 10 anos de 11 anos ela hospedou figuras importantes do rádio e do cinema brasileiro naquela época Renato Mouros Carlos Mato Carlos Mato e duas das mais bonitas mulheres que surgiram no cinema brasileiro da época Eliana e Adelaide de Quiozo aqui meu companheiro foi a relação do jornal Norte Fluminense foi a relação da voz do povo depois virou a gráfica de Gutenberg que era do senhor Hésio Basso fundador do jornal Norte Fluminense esse prédio bonito que está aqui antigamente era um hotel posteriormente o hotel acabou e o senhor Carim João que residia ali na Praça Amália Teixeira comprou o imóvel e fez uma bela casa para a residência da sua família ele havia casado a sua filha e com ele e com sua esposa veio morar a família da filha que se casou com um cidadão chamado Salim Darwish Tampo figura também icônica de Guilherme autor da música de Aino da Cidade uma figura ímpar um amigo exemplar uma figura alegre divertido todo mundo gostava e o Salim criou sua família seis filhas e um filho três o rapaz e mais três graças a Deus a família sobrevive apesar de ter perdido o Luiz João Zaga que era um engenheiro brilhante que era o filho do meio do Salim então essa casa era o Carim João e posteriormente o Salim Tampo Salim Darwish Tampo e sua família antigamente tinha aqui embaixo a farmácia Laborni ao lado do senhor Laborni havia uma lojinha que vendia revistas balas balas essas coisas acho que era uma bombonier de um libanês chamado Rashid Rashid Fede e ao lado uma residência uma residência de uma família capitaneada pelo senhor Tancredo Peixoto Tancredo Peixoto que já desapareceu daqui e nós não sabemos mais disso posteriormente tem a leiteria Brasil tem outras lojas alugadas aqui que eu não posso afirmar queria só lembrar da presença do Laborni e do Rashid o Rashid é libanês que viveu aqui em Bom Jesus por muitos e muitos anos ajudando também no crescimento no desenvolvimento da nossa terra atrás de mim o prédio que eu acho mais bonito de Bom Jesus eu me lembro aqui morava um farmacêutico chamado Pedro Santos a esposa dele acho que era Marina ele tinha dois filhos Getúlio e Janado a cabeça do velho voltando lá a sua meninice posteriormente passou por outro dono e foi adquirido pelo senhor o primeiro que morava ali embaixo e mudou-se para aqui e foi daqui que o primeiro conseguiu administrar o multivívalo que ele havia inaugurado em 1900 e isso não é? então essa casa até hoje pertence à família do neve suas filhas ainda tem duas filas seu neve ainda vem aí de vez em quando curtir a casa dos avós o Monte Líbano é o Monte Líbano foi a joia de Bom Jesus inaugurado em 1950 foi uma festa causava inveja a cidade que era um cinema imenso enorme moderno aqui na frente tínhamos uma sorveteria mas sorveteria daquelas em que você sentava a mesa o garçom lhe trazia a taça com o sorvete um copo d'água e havia uma quantidade enorme de sorvete cada um melhor do que o outro feitos pelo mestre Cornélio saudades do Cornélio o o Monte Líbano foi inaugurado na festa de agosto de 1950 com o filme Carnaval no Fogo esse filme era estrelado por Eliana Renato Murci Adelaide Pioso Oscarito eram as estrelas do cinema na época e fez muito sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo então o Seu Meres foi buscar a finta e foi buscar os principais atores e trouxe e hospedou quatro desses atores na casa dele ali embaixo onde nós já mostramos o Monte Líbano foi portanto uma marca de uma era em Bolivar Bom Jesus era onde fizeram aquele cinema seria outra cidade já fizeram cinema lá não existia cinema nas outras cidades e Bom Jesus fez essa beleza que tá aí esse é o Monte Líbano fundado pelo Mary G. Hannah Saad então Bom Jesus tem para homenagear a colônia ibanesa os libaneses natos que aqui chegaram e eles aqui chegaram e deixaram uma influência muito boa de religiosidade de amizade de exemplo na criação dos filhos de respeito isso essa gente ensinou ao povo de Bolivar porque eles eram muitos e eles praticavam e o povo vendo seguia então a melhor das listões sempre foi o exército então essa influência foi a influência que a colônia libanesa deixou em Bolivar mas também deixou seus filhos a grande maioria fez questão que seus filhos estudassem que seus filhos fossem alguém eles tinham muito amor a terra que os acolheu ao Brasil e ele meu pai sempre dizia que ele era muito mais brasileiro do que a maioria dos brasileiros que ele já tinha 90 anos e tinha 70 anos de Brasil então eu sou mais brasileiro do que muito ele tinha muito amor pelo Brasil defendia o Brasil amava essa terra e passava esse amor para seu filho que acredito continuo honrando o bom Jesus a gente pode ver filhos ilustres de bom Jesus em lugares de destaque fazendo coisas importantes sem jamais ouvir a terra basta ver que a festa de agosto traz muitos deles aqui para matar a saudade a gente falou do Monte Líbano foi uma obra monumental na época e era orgulho aqui da terra falei também dos seus descendentes dos descendentes dos libaneiros que também buscam honrar o amor que seus pais tinham pelo Brasil e pelas terras que ele lá conheceu bom quando foi feito o Monte Líbano foi uma obra monumental para ele para bom Jesus foi uma obra monumental então tínhamos aqui o doutor Aníbal Amin o doutor Amin não era bom Jesus ele vivia aqui casado com bom Jesus com o filho com o Doutor Amin o Aníbal Amin resolveu fazer uma entrada possivelmente de garagem que tinha aqui entre o prédio de lá e esse aproveitando a galeçada de garagem ele fez ele resolveu o prédio era dele da família ele resolveu fazer o seu escritório ali então ele aproveitou o espaço vindo da garagem e fez um edifício que é aquele ali e todo mundo riu dele porque ele fez um edifício pequenininho da largura do edifício de garagem quando ele terminou ele surpreendeu todo mundo quando ele botou uma placa em cima com o nome do edifício edifício salário mínimo fazia o contrateso do monte lima a obra monumental e a obra do filho do a obra do homem e a obra do filho do homem era o monte lima e o edifício salário mínimo construído pelo doutor Aníbal Nunes de saudosa memória pai do doutor francisco a mim está muito doente e que foi procurador da prefeitura durante muitos anos a influência como ele vai dizer a presença da colônia libanesa nossa comunidade foi marcante foi útil foi proveitosa tivemos muitos 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 libaneses que trabalharam lá atrás eu esqueci de mencionar o Salomão Paulo da Casa São Paulo lá na Quinta de Novembro de frente ao seu amigo foi lá do professor Jorge Habaica foi lá do César Felício aliás o César Felício morou aqui na Praça de Guaralho do Portela onde tem aquele edifício e embaixo era o Bar do Salim ali era o Sobrado e em cima morava o seu César Felício e sua família embaixo era a Barra tempo depois o seu César foi embora para Caramuçu e aquele lugar fizeram um clube Palace Club eu mesmo pulei Carnaval num bairro que fizeram lá mas eu acho que por causa da estrutura velha do prédio proibiram o clube lá aquilo ficou fechado um tempo depois virou uma salzinha embaixo o Bar do Salim ficou famoso que era o local de reunião em Bojadruz e finalmente um edifício bonito a enfrentar a nossa praça a colônia libanesa foi importante e é importante para a vida de hoje mas foi tão importante na época que ela tinha como líder o senhor José Maçul tudo o que era problema da colônia libanesa em Bojadruz recorriam ao José Maçul e foi ele foi ele que teve a ideia transmitiu para os políticos da época e ele resolveu por unanimidade dar a essa rua o nome de República de Líbanas foi uma homenagem da nossa comunidade a essa gente que veio de longe trabalhou fez tudo deu seu sangue por essa terra onde todos estão sepultados com Jesus é grato portanto a todos esses livradeiros e nós filhos de livradeiros eu sou filhos de livradeiros nós filhos de livradeiros agradecemos muito essa oportunidade em que a TV Alcance do Jornal Norte Fluminense oferece essa oportunidade que eles oferecem para fazer retornar a mente das pessoas o que é que foi o trabalho daqueles turcos que não viviam ainda não sou turco sou libaneiro na linguagem do povo aqueles turcos mas todos eram amigos todos eram bom jesuenses e nós agradecemos como bom jesuenses como descendentes dos livradeiros essa presença do Jornal Norte Fluminense e da TV Alcance sob a batuta do nosso querido Isaac Nascar e da TV Alcance E aí